A muitos metros distante, subindo ladeira acima, a gente vem desgastando e o coipo vem suando e a gente procurando água para beber na mina. Mas enfim, meus companheiros, depois de estar bem suado e de muito ter andado debaixo do sol ardente, depois de subir a serra, eu e Luiz, minha terra, encontramos a nascente. E é bem desse jeito aí que você acabou de falar, Antônio. Você e todos que acompanham o canal Luiz, minha terra, estão diante aqui de uma área aqui, pessoal, um local onde tem tudo a ver com a minha infância. Isso aqui, Antônio. Rapaz! É, para muitos, muitos chamam, pode chamar de outro nome, mas aqui a gente conhece por cacimba, né? Cacimba, outros podem chamar mina, enfim, aqui a gente conhece por cacimba, não popular que se dá a uma mina. É daqui, Antônio, que a gente apanhava água para matar a nossa sede. Sério? Mais ou menos a um quilômetro aqui, ficava a casa onde a gente morava. Olha! E a gente vinha buscar, junto com a minha mãe, nossos irmãos e irmãs, vinham buscar água aqui. Carregava na cabeça, entendeu? Às vezes vinha até certo ponto, lá em cima. Então você está dizendo que é aqui para cima? É, a casa ficar lá em cima. Olha, galera, deixa eu mostrar aqui. Subindo aqui, no caso. Isso. Vixi! Dá mais ou menos, dá mais um quilômetro por aí, lá onde fica a casa. E a gente vinha buscar água aqui para beber, dessa cacimba. Ela não era assim, ela não era desse jeito. Coisa linda. O proprietário da terra foi quem fez. Ah, não tinha esse tanque? Você está querendo dizer que não tinha esse tanque no caso? Não, não tinha, não tinha. Essas paredes não tinha. Tinha cacimba, somente a água. É, 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 feito de pedra mesmo, pedra normal. Normal. Natural, né? É, natural mesmo. Então, mas era mantido muito limpo. Minha mãe mantinha a higienização da cacimba diretamente, é, rotina. E era muito limpinha. Só que eu achei muito interessante que o proprietário fez essas paredes, né? E colocou essa tampa. Isso é muito bom porque evita de bichos estar caindo dentro e até morrendo animais dentro, né? E é verdade. E estragando a água. Então eu achei isso muito interessante. Inclusive, é, parabéns nisso porque são poucos que fazem isso. É verdade. Parabéns nisso. Mas é daqui, dessa cacimba que a gente se alimentava. A gente pegava água aqui para se alimentar. Aí como eu estava dizendo, a gente muitas vezes não vinha, é, pegar diretamente, assim, para levar na cabeça. Mas acontecia isso. A gente vinha com o carro de boi e no carro a gente trazia seis tambores daqueles de cinquenta litros. Não tem aquelas tambores de plástico, de leite, carrega leite, né? É, de leite. Aí deixava certo um ponto e a gente vinha com os baúres, enchia os baúres, levava na cabeça e enchia os seis tambores. Aí quando completava lá a carrada, aí levava para a carro no carro de boi. Ia lá e enchia as caixas d'água, entendeu? Ah, vocês carregavam para encher as caixas para estocando água no carro. É, os tambores marcas têm uns tambores de duzentos litros, né? Tem, tem, tem. Aí a gente enchia e ali, pronto, ali mantinha que era para beber e para cozinhar. Cara, estou entendendo. Então ali a gente enchia, vamos dizer, cinco tambores daqueles de duzentos litros, dava tranquilo para manter aí um certo tempo, né? Um período de mil litros de água. Mas a gente vinha buscar aqui água para beber. Cara, que história bonita. E também aqui do lado minha mãe fez uma outra área para tomar banho. Então ela colocou um cano onde corria, formava uma bica e aí tinha umas tábuas. Ela lavava pano e a gente também tomava banho. Sei como é isso. Entendeu? Então era aqui, cara. A gente está dentro de uma história. Isso aqui é uma história. Porque assim, histórias é assim, pessoal. As gerações vão embora, mas o lugar fica, as histórias são eternizadas naquele lugar, naquela geografia. Aí você pode ver, mas para vocês que estão chegando agora no canal, eu apresento sobre a natureza, pessoal. Animais, a fauna, a flora. Mas às vezes a gente tem que contar histórias, porque histórias fazem parte. E a gente tem que saber disso. É verdade. Principalmente a gente que mora no interior, a gente tem muitas histórias. A infância da gente é formada dessas histórias assim. Coisas simples que ninguém, poucas, melhor dizendo, recorrigindo, poucas pessoas dão valor a essas histórias simples, mas que tem um grande significado. Para quem viveu, sabe disso. Para quem viveu, sabe disso. E eu tenho certeza que muitas pessoas aí no canal se identificam com essas histórias. Entendeu? Quero, inclusive, aqui mandar um abraço todo especial para o meu amigo e minha amiguinha, Luiz e Jennifer. É pai e filho. Ô, Luiz. Luiz e Jennifer. Quero mandar um abraço para o canal. Ó, a noite está para o canal, meu irmão. Forte abraço para você, viu? Quero pedir para vocês se inscreverem no canal deles. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. É pai e filho aí, é um guerreiro, é um batalhador aí. Então, ele tem um canal aí. O nome do canal é Luiz e Jennifer. Então, vai lá, pessoal. Para poder dar uma força também a ele. Tá bom, pessoal? É gente boa, cara do bem. Cara conterrâneo aqui da nossa terra. É nosso irmão. E é isso aí, Antônio. Então, isso... Cara, isso mexeu com a minha história. Pega esse copo aí, por favor. Olha, aí tem um copo. Olha, galera. Se liga. Só que aí está de plástico. Não era plástico. Você sabe como era o copo que a gente pegava água para beber aqui? Hum? Era feito da lata de óleo. Ô, saudade daquele tempo, viu, pessoal? Era. Olha, isso aí fez lembrar da minha infância, de quando eu carregava água na cabeça. Num copo de lata de óleo, tomava o café. Fazia também. Entendeu? Tomava e fervia o café. Também. É. Porque naquela época tinha a lata de óleo, tinha a grande e tinha a pequena. Eu lembro, eu não comprei muito. Então, a pequena a gente usava para tomar o café. E a grande a gente apanhava assim, ó, na cacimba. Para beber. Cara, a gente fazia suco também naquelas latas. Pessoal, é isso aí, ó. Recordação da infância de Luiz e minha terra. Suco não, ponche. Ponche. Essa é a palavra. Ponche. Aquele mancha pulmão. A gente tomate, isso aqui fica pintado. O bigode. O bigode. Pessoal, eu vou contar também um pouco da minha história a respeito de como eu carregava água no passado. Mas isso aí é, para quem vem chegando agora, que quer ouvir essa história, faz o que? Se inscreve, deixa o joinha, deixa o seu comentário e ativa o sininho para os próximos vídeos. Olha, galera. O Luiz falou um pouquinho da infância dele aqui a respeito dessa nascente. E eu quero resumir para vocês uma questão rapidinho aqui. Quando ele fala que carregava água no carro de boi, que carregava água para encher os buchões, vamos levar no carro de boi, era quando tinha pouca água em casa. Mas quando já tinha, eu acho que uma viagem na cabeça já resolvia, estou certo? É, levar na cabeça, isso. Pronto, porque é desse jeito. Isso. Então, para você que viveu aí... Ah, eu vi muita vez minha mãe subir aqui com, não só com a água na cabeça, mas com as bacias de roupa lavada. Cara, e o povo de antigamente botava o... Muitas pessoas vão se identificar com isso aí. Exato, botava o balde solto, cara. Ia para casa. Ia para casa, aquelas cristandelas de bacia de roupa, para os pratos e tal. Prato. Cara, é... Aí eu lembro de uma coisa, Antônio. E eu digo bem assim. Mesmo assim. Fui visitar meu sertão onde nasci, fui criado. Achei tudo diferente do tempo do passado. De saudade chorei, botei a culpa no tempo por ter sido encarregado. Cheguei em casa, encontrei uma civilização. Vi uma mesa bonita em cima, uma televisão. No lugar do oratório onde mãe fazia oração. Não encontrei o lampião que pai à noite acendia. Nem a lata de querosene enferrujada e vazia. É de cortar o coração. Trocar o lampião por causa da energia. Um potinho de água fria, trocado por geladeira. Não tem aquele gostinho da aguinha da biqueira. A água é trazida de carro. Trocaram o pote de barro feito do porrão da lucera. Não achei mais a chaleira que mãe fazia o café. Nem o chifre do boi que pai botava rapé. Hoje tudo tá mudado. E o povo civilizado se vê, não sabe o que é. Não se vê mais o trupé nos morros, nos tabuleiros. Nem o chiado do rei fazia o burro andar ligeiro. Isso é a pura verdade. Hoje só resta saudade de um coração de um tropeiro. Isso aí, galera. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos.